Música O verão está chegando. As pessoas já se preparam para entrar em forma na época mais quente do ano. Uma opção é o crossfit, modalidade que vem conquistando cada vez mais praticantes. É uma modalidade que funciona como atividade de treinamento funcional de alta intensidade e constantemente variável. Esses são os três pilares que o crossfit sustenta. E para quem acha que os exercícios são só para quem já tem mais preparo físico, se engana. Qualquer um pode participar, independente da idade. Um exemplo disso é o Wellington. Ele perdeu 11 quilos em oito meses. Aqui você começa com um caninho de PVC, depois eles te dão uma barrinha mais pesada. Eles sempre estão do seu lado para te acompanhar essas coisas. Depois você joga a carga. Para até você jogar a carga vai demorar um bom tempo. Então você sempre vai estar com um condicionamento físico bom. Aí você não tem como você se machucar. Bruno faz crossfit há dois anos. Além da parte física, a prática ajuda na saúde mental e na mudança de alimentação. Eu estava muito com excesso de peso. Eu estava com uma pré-diabete também. Aí como eu vi na TV, eu encontrei aqui e comecei a fazer. Minha vida mudou completamente. Comecei a fazer mais atividade constante ali. Mudei toda a minha alimentação. O pessoal fala muito do crossfit, que dá muito problema de lesão. Só que não é verdade. Tem que fazer um negócio bem criterioso, igual a gente segue aqui direitinho. Que dá tudo certo. Thelma está há só um mês fazendo as aulas. Ela tem uma doença chamada alopécia. Começou por indicação médica. Mesmo com pouco tempo de prática, ela já percebe os resultados. Para mim está sendo maravilhoso. Eu me apaixonei. Tem me ajudado em tudo. Como eu falei, eu tenho uma doença autoimune. E desde então eu percebo que o meu corpo, o meu organismo tem reagido bem. A questão dos meus cabelos já não caem mais como antes. A questão da minha autoestima tem melhorado muito. A qualidade de vida e a questão de convivência também no ambiente aqui é muito legal. Parece difícil. Mas para quem ainda não começou o Projeto Verão e quer resultados rápidos com qualidade de vida, o crossfit é uma boa alternativa para você. A qualidade de vida e a questão de convivência também no ambiente.